Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, rapaziada, mano, essa música tá esperada, tá ligado? Essa música tava sendo muito esperada porque os melhores amigos estão tratando junto, que é o Krauk Mikezinho, tá ligado, rapaziada? Mano, o nome da música é Best Friend, rapaziada, mano, Cante Fit, Krauk Mikezinho, tá ligado, rapaziada? E, mano, eles são foda, tá ligado? Não tem que falar, é um trio e, porra, mano, um trio espetacular, tá ligado, rapaziada? E, mano, não tem que falar, eles são referência, tá ligado, mano? Tipo assim, eles são referência em qualquer ritmo de música, eles são referência na batalha, tá ligado? Às vezes eles batalham com os menores que é fã deles, tá ligado? E a treta do Krauk, do Mikezinho, mano, nem sei se foi treta da história, falou que ia roubar o HB20, mas, mano, eles são muito foda, tá ligado? E tudo que eles falam, os fãs deles, tá ligado? Eles vão falar, pô, se eles estão fazendo isso, vão acertar, vão acertar eles também, tá ligado? Tipo assim, o Mikezinho criticou o Krauk, aí os fãs do Mikezinho vai criticar o Krauk, tá ligado? E o fã do Krauk vai criticar o Mike, tá ligado? Mas não, eles estão fazendo a música junto. Rapaziada, até que vão demonstrar a união, né, rapaziada? A música tá precisando mais de união, na minha opinião, porque, querendo ou não, sem a música, mano, tá ligado? A música é foda, mano, quem faz música é foda, quem é compositor e cantor é foda, mano, tem que falar. Eu vou reagir a essa música, mano, do Kant, que é uma parte do álbum dele, né, rapaziada? E é isso, mano, vamos reagir a essa música, eu tô muito ansioso. Rapaziada, me segue lá no meu Instagram, daquela moral de criar lá, com tudo o respeito. E, mano, se você não me segue, meu Instagram tá fixado aqui na descrição daquela moral de criar lá. Tamo junto a nós, vamos reagir a esses três fenômenos, rapaziada. Caralho, vamos ver como é que tá, rapaziada. Mano, vai tá muito foda aqui, meu, olha só, hein. Você quer o beat no black, mas é no ficar. Virando outro copo, outro mundo, eu trabalho, hoje não me procuro, eu tô fora de mim. Faço dinheiro na velocidade em que inimigos falam de mim. Fui pro futuro, e no futuro eu passei por mim de um hambúrguinho. Caralho que penso, e hoje eu pensei, nela pelada em cima de mim. Olha como eu tô, imortal eu sou. E o império sobe, e o seu desamor, faz um pelo cash. Dois por amor, três por eu ser bem recebido aonde eu for. E eu vi amigo virar inimigo, vi inimigo virando aliado. Vim os menor que tu achava fodido, cheio de ouro, conta nos placos. Mano, minha visão é no futuro, é por isso que eu sempre fui visionário. E até quem não gosta de nós, tá acompanhando o nosso trabalho. Eu não mudei, vocês que eu não dou comigo, com o lição tu tem onde eu faço amigo. Vocês criticam, mas no colo no pico, dias batalha vai deixar os menor ricos. E no fone deles, é o Mike Sim, vim da zero oeste, nunca foi assim. Treino corre, baby, bem pequenininho. Fala que eu sou o Utah na brisa do green. Cuidado que a brisa passa, o rap vira fumaça. Subiu que chamou de paça, amigo não vem de graça. Sobe com o tempo na piscina, acima que foi na praça. Minha grana não vai no shopping, minha grana vai na minha casa. Mobilização, pra ser feliz com a minha velha. Mas relaxa que eu vou dar, mansa que eu não te dei. Treino aldeia decorando, eu sou o Kakashi sensei. Se eu viver no improviso, que eu vou me tornar um ré. Deus me deu o dom de transformar o que eu penso em vibe. Na caneta pesa, bem antes de vir um hype. Desacreditar e no estúdio eu dei um baile. Quem você odeia, tá tocando na sua party. Mano, o que que eu ia falar? Deixa esse refrão comigo. Yeah, yeah. Sério, mano, eu tô convicto. Yeah, yeah. Continuo vivendo ilícito. Yeah, yeah. Canto sobre o que eu trafico. Uh, sobre as drugs simplifico. Yeah, yeah. O que eu trago é magnífico. Uh, se ela pede eu sempre fico. Yeah, yeah. Se minha mina sinta, eu fico. Bang, bang. Tá na mira. Bang, bang. Pra minha Panamera. Take it easy, lady. Tá de brincadeira. Acendo na lareira. Quanto mais backs, mais hits. Patrícia da Busco, Patrick. Taxa, racha. Quando eu balo pra ela, um rachi. Rachi, rachi. Quando eu balo pra ela, um rachi. Rachi, rachi. Rachi, rachi. Fala, tá ligado? Mano, quando o Krauco começou a cantar, parecia que ele tava cantando uma indireta pro Mike, tá ligado, mano? Aí assim que o Mike entrou na música, parecia que ele tava respondendo o Krauco, tá ligado, mano? E, rapaziada, muito foda. Vamos confessar pra vocês, tá ligado? O Krauco cumprimentou o Kant, tá ligado? Eles cumprimentaram o Kant e saíram, não se falaram, tá ligado? Caralho, eu vi no final o Kant falando. Vamos deixar de treta, vamos fazer dinheiro. E, realmente, mano, tretar pra quê, rapaziada? Vamos fazer dinheiro, tá ligado, mano? Para de fazer coisa de treta. E, rapaziada, essa música ficou muito foda. O Krauco é um cara, porque eu sou fã pra caralho, tá ligado? Admiro demais, eu acho a voz dele muito foda. Pra começar assim, eu acho que a voz dele também se destaca muito começando. O Mike pegando uma parte, chegando na música, porra, que voz, viado. Que voz sensacional, que letra, muito foda, tá ligado? Uma letra muito chamativa. E, mano, a pausa do beat que ele colocou nessa música foi muito foda, tá ligado? Assim como na parte do Mike e na parte do Kant. E também, rapaziada, vamos ser bem sinceros que o Kant é muito foda no refrão, tá ligado? O vi ele falando, deixa o cifrão comigo, caralho, viado, mano. A pausa de beat quando o Kant chega é uma coisa que ninguém consegue explicar, tá ligado? Eu acho muito foda. Essa vibe desse vídeo é muito foda, tá ligado? Eu gostei demais. E, mano, não tenho o que falar, rapaziada. E, mano, extraordinário. Videoclipe muito foda, máximo respeito, mano. Não tenho o que falar, rapaziada. Me segue lá no meu Instagram se você não segue com tudo respeito, mano. Tô rumo a 10 que tá lá. E se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve e deixa o likezão. Vamos que vamos crescer aqui lá no meu Instagram com tudo respeito, rapaziada. E muito obrigado a todos vocês que me mandaram o link dessa música, porque essa música tá muito foda. Videoclipe simples, mas a letra é foda, tá ligado? Então, mano, não tenho o que falar. Música mais esperada, essa música, tá ligado? Mano, mais esperada porque eu queria ver os dois cantando junto. Kraut e o Mikezinho, tá ligado? Ainda mais pro Kante, viado. O Kante chegou, caralho. Deixa esse... Caralho, nunca vou esquecer essa parte. Toma. Porra, me impressionou. Trio. O melhor trio, tá ligado? Na minha opinião. Eles são muito foda. Não tenho o que falar, rapaziada. Outro patamar. Tamo junto é nóis, rapaziada. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até o próximo vídeo, velho.